Não devo pra ninguém, tá velho, mas pra pago Olá pessoal, eu sou Vivi Leizo e estou chegando com uma dose de ferrugem nas veias e um saudosismo no coração pra apresentar o programa Direção Retro. Pra você que ama, é apaixonado ou se interessa pelo universo retrô, não pode perder o nosso programa, viu? Porque hoje nós temos aqui grandes reportagens das antigas. Você vai conferir todas elas daqui a pouquinho. Um dos quadros do Direção Retro é o fundo do baú, que hoje no nosso programa você vai conferir a música tema do nosso programa, é isso mesmo. Você vai conferir inteirinha esse clipe musical, mas mais no finalzinho do programa, viu? Daqui a pouquinho eu te mostro. Não devo pra ninguém, tá velho, mas pra pago Trate o motor do seu carro com Autoplast LL50, que não altera a característica do seu lubrificante original. Na primeira partida, o filme de óleo lubrificante é reduzido e o contato entre as partes móveis provoca o rompimento das pontas, gerando particulados que aceleram o desgaste. A Autoplast LL50 contém PTFE, que são conduzidas para a zona de atrito do motor, formando um filme protetivo autolubrificante que permanece no local, reduzindo desgastes. Em cada troca de óleo, utilize LL50. O nome dele é... Bom, ele é... O meu monstro é... Ele é uma bola... Ele é um sapo... Ele é um alienígena... Ele é uma bolinha azul... Amarelo... Verde... Malvado... Geneticamente alterado... Malvado, mais ou menos malvado... Tem uma língua muito comprida... Dois olhos imensos... Seis olhos... De dar muito medo... E ele vive... Uma nave... Ele veio do espaço... Ele não gosta de adolescente... Ele veio da minha imaginação... Quando ele olha as pessoas... Ele chega perto, agarra... Um monte de... De serra... Quando ele... É a fé... Que o meu câncer vai sair... Eu tinha um amigo chamado Caio, mas... Ele já morreu, coitado... Aí se chama Caio... O monstro mais legal do mundo... E voltou a ter o ânimo de ajudar as pessoas... Porque ele começou a acreditar que da mesma jeito que ele ajuda os outros... Quando ele precisar as pessoas também vão ajudar ele... Eu tenho um recadinho muito especial para você que está acompanhando o programa Direção Retro... Dia 24 agora, gente... De novembro... Nós vamos ter um encontro de automóveis antigos... Ali no estacionamento do Centro Esportivo de São Bernardo do Campo... Isso mesmo... Onde vai ter um encontro muito bacana de carros antigos... E vai valer a pena você participar... Agora a gente vai conferir uma reportagem muito legal... E na verdade é um quadro do nosso programa... Que chama-se Fênix... Olha... Esse quadro vai mostrar restaurações... E carros antigos que estão assim sendo preparados... Alguns até estão sendo ressuscitados literalmente... E estão ficando lindos... Hoje no quadro Fênix você vai conferir o carro 5K ano... Que está sendo tratado com muito carinho pela turma da Clássicos Casline... Agora você vai conferir essa reportagem... Pode rodar! Olá amigos e continuamos aqui na Clássicos Casline... Vamos apresentar o Fênix da Semana... É um Cinca Tupão 66... Paulo, como estava este veículo antes de vir para cá? É, na verdade não tinha carro... O veículo não existia... Ele é um carro que ficou aí... Desde a década de 70... Jogado no tempo... Então... Muitas peças deterioraram... É... Eu diria que é Fênix mesmo... Está nascendo do nada... Das cinzas mesmo... Realmente é um veículo que está ressurgindo das cinzas... Como disse o Paulo... E nós vamos mostrar assim que o veículo estiver completamente pronto... Continuamos aqui na Clássicos Casline... Apresentando mais um Fênix... Daqui realmente os Fênix estão brotando... Agora vamos mostrar o Impala 62... Que está sendo totalmente restaurado... E uma curiosidade muito particular... Que o Paulo vai falar sobre esse carro... Paulo, conta um pouquinho da história desse 62... Desse Impala SW... Essa Impala SW... Ela é até hoje de uma funerária de Caieiras... Ela tem uma história... Porque ela desde a década de 60... Ela trabalha como um carro fúnebre... E depois de restaurada... Ela vai ficar à mostra na funerária do dono... Que foi onde partiu todo o início desse carro... Vamos falar assim... E da história do dono dela... Que até hoje tem uma funerária... Esse carro, pelo que você comentou... Já havia sido restaurado... E não agradou ao proprietário... Correto... Esse carro veio para a gente pintado... E o proprietário quis refazer todo o serviço... No padrão Clássico Casline... Até mesmo porque acontece com muitas pessoas... As pessoas começam uma restauração... E não tem o fim da restauração... Então aquilo que era para ser prazer... Às vezes vira um transtorno... Vira a dor de cabeça... Vamos falar assim... Foi o caso desse carro... A pessoa largou no meio... E agora a gente está pegando mais essa batalha... Mais esse desafio... Para estar terminando esse carro... Fazendo esse carro de novo... Certo... E você vai mostrar... Ele totalmente restaurado para a gente... É isso? Sim... Temos que mostrar... Vai demorar um pouquinho... Porque ela falta muita peça... Ela veio desmontada... Mas ela vai sair daqui prontinha... Andando... Bonitinha... Como se der hoje... Ok... Nós vamos vir conferir... Gostaram dessa matéria da Clássicos Casline? Pois é... Esse carrão vai ficar lindo... E está ficando muito bonito... Esse é o quadro Fênix... Que você vai conferir todos os domingos... Aqui no programa Direção Retro... Agora gente... Fique atento ao nosso programa... Porque você que ama o universo retrô... Vai rolar muita coisa bacana... Hoje é um domingo muito especial para a gente... Está estreando o programa Direção Retro... Aqui na Rede Eco TV... E tem um pessoal que está nos apoiando... E está divulgando o nosso trabalho... Inclusive eles se reuniram todos... Para assistir o nosso programa... É o pessoal que está lá no Bosque do Povo... Em São Caetano... Do Antigos no Bosque... Eu quero mandar um beijo carinhoso... Para todo esse pessoal que está nos acompanhando... Valeu pela força... Essa parceria com certeza vai ser um grande sucesso... Agora a gente vai falar sobre uma reportagem... Que o Jair fez... E é muito interessante, gente... É a respeito de um local... Que... Onde o pessoal reúne admiradores do mundo retrô... Carros antigos... E ele foi conferir de perto... Tudo que rola por lá... Inclusive esse pessoal é tão apaixonado pelo mundo retrô... Que eles tem lá uma agenda... Onde tem assinatura de vários artistas famosos... Que passaram por lá... Inclusive Roberto Carlos... Você vai conferir nessa reportagem especial do Jair... Pode rodar... Olá amigos... Quem nunca ouviu falar em uma jardineira... Um transporte público do passado... Mas hoje o programa Direção Retro... Está falando da jardineira loja... Jardineira Veículos... Uma loja especializada... Na venda de autos antigos... Desde 1980... Bem... E agora... Um ambiente bastante retrô... Que nos... Realmente nos remete ao passado... Nós vamos falar com o senhor... Assadur Mequetarian... Que é quem começou... Essa história... Seguinte... A loja começou... Em 1980... Eu tinha uma pequena coleção... De uns 15, 18 caros... E tive a ideia... De montar essa loja... Que se tornou a loja mais conhecida... Do Brasil... Da América do Sul... Da América Latina... E é onde muita gente importante... Frequentou a loja... Muita gente se interessou... Enfim... Até o Rei Cônico... Esteve na loja... Várias vezes... Adorava... Levei ele... Ver muitas coleções... Por aqui em São Paulo... Fora ele... Romeu Tuma... O ex-governador... Orestes Coerce... Esteve na loja... Duas... Três vezes... Que adorava... Gostava... Também... Realmente... Então... Foram... Trinta e poucos anos... De muita história... Trinta e poucos anos... De muita história... Sempre com o senhor... O senhor foi acompanhado... Pelo seu filho... Desde o início... Meu filho me acompanhou... E hoje... Ele está tocando... A loja... Praticamente... Sozinho... E agora... Aqui... Na mesma cadeira... Ao meu lado... André... Mequetarian... Filho do senhor... Açadur... Que durante... Todos esses anos... Trabalharam ali... Lado a lado... Nós trabalhamos... Com uma atividade diferente... Que é... Comércio de carros antigos... E eu praticamente... Nasci no meio disso... Sempre acompanhei o meu pai... E... A gente gosta muito... Dessa nossa atividade... Trata-se de um negócio diferente... Onde a gente acaba realizando... Os nossos sonhos... E os sonhos dos clientes também... Né... E... Já são aí... Trinta e três anos... Nessa atividade... E sempre junto com o meu pai... Eu acompanho ele... Desde antes dele ter loja... É... Na época em que ele só colecionava... Né... Eu imagino que... Muitos veículos... Já passaram pela sua mão... Acho que... Poucos veículos... Que você não conhece... Existe essa possibilidade... Não... Acho que não... Né... É... Sempre tem alguma coisa... Que a gente não conhece... Mas já passou muita coisa interessante... Carros de personalidades... Já passaram? Alguns... Já vendemos carros... Para algumas personalidades também... É... Numa ocasião... Nós vendemos um Thunderbird... Para o cantor Benito de Paula... Vendemos um Ford 51... Para o... Para o cantor Lobão... Na época do Lobão e os Ronaldos... É... Enfim... Com certeza tem... Tiveram mais personalidades... Que passaram pela loja... Que eu não estou me recordando agora... Né... Realmente é a continuação da história... Né... Sem dúvida... Continuação e preservação da memória... Né... Você tem filhos? Tenho filhos... Tenho um casal de filhos... Eles gostam também... Mas... Parece que vão seguir aí... Alguma outra atividade... Né... E o Sr. Assaduro está registrando aqui... Coisas incríveis da história... É... De todos esses anos... Roberto Carlos... Roberto Carlos... E Herardo Carlos... Fizeram uma tomada... Para o especial de fim de ano... De 1983... Nossa... Mas gente importante aí não falta... Né... Que eu vejo que o Sr. Me mostra... Tem o Fábio Júnior... Mais quem? Muita gente... Eu vou lhe mostrar... Erasmo Carlos... Fábio Júnior... Também fez um trabalho... Miele... Juca Chaves... Enfim... Teve muitos... Aqui tem mais... Minha Barbina... Roni Pong... Johnny Herbert... Fulvio Stefanini... Goulart de Andrade... Fez matérias... Que de vinil... Que de vinil... E muitos... Né... Isso aqui eu não... Não detectei... Realmente tem muito registro... Tony Ramos... Tony Ramos... Também fez um trabalho... Então a loja era um ponto que atraía muita gente... Wagner Montes também fez... Doutor Romeu Tuma... Doutor Romeu Tuma visitou a loja... O senhor realmente foi muito visitado... É muito visitado e muito requisitado, né? É... Teve muitas... Dedicatórias... Fizeram muita... Menção da loja... Entende? Elogiaram muito... Sempre... Todo mundo... Nós agradecemos muito... Viu... O senhor abrir esse espaço pra gente... Não... A hora que vocês quiserem... A gente tá pronto pra isso... Rony do Golias... Oresta Esquerça... Enfim... Tem... Eloá... Dona Eloá do Vale Quadros... Marília Garila... Marília Garila... Ela fez uma matéria aqui... Fez uma... Uma... Uma reportagem... Ela volta lá... Volta por gentileza... Ela registra ali... Olha... Estive aqui em um dia de chuva... E ainda assim... Os carros e as pessoas... Continuam muito... 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 Bonitos... Bom sinal... Boa sorte pra todo mundo... Muito legal isso... Muito legal... Interessante... Muito interessante... Olha... Esse é o mais... Eu acho muito importante... Rei Cônif... E aqui... A dedicatória... De Rei Cônif... Que fez até uma partitura aqui... Especialmente... Para o senhor... Especialmente... Para mim... Ele vinha muito... Toda vez que ele... Fazia um show aqui em São Paulo... Ele visitava a loja... E nós agradecemos... Do senhor... Abrir esse espaço... E poder... Nos conceder... Essas imagens... E contar tantas histórias... Muitíssimo obrigado... Exponha... Estou... A inteira disposição de vocês... Da hora que quiserem... Não devo pra ninguém... Tá velho... Mas não pago... Trate o motor do seu carro... Com Autoplast LL50... Que não altera a característica... Do seu lubrificante original... Na primeira partida... O filme de óleo lubrificante... É reduzido... E o contato entre as partes móveis... Provoca o rompimento das pontas... Gerando particulados... Que aceleram o desgaste... A Autoplast LL50... Contém PTFE... Que são conduzidas... Para a zona de atrito do motor... Formando um filme protetivo... Autolubrificante... Que permanece no local... Reduzindo desgastes... Em cada troca de óleo... Utilize LL50... Aprender a andar... Aprender a comer... Aprender a falar... Não deixe um acidente... Obrigar você a reaprender... Seja você a mudança no trânsito... Você fica constrangido... Quando encontra uma pessoa com deficiência? Então... Está na hora de mudar... Deficiência não é doença... E essas dicas são para você... Ao caminhar com uma pessoa... Que tem deficiência física... Procure acompanhar o passo dela... Mantenha muletas... Ou bengalas... Sempre próximas... Se presenciar um tombo... Ofereça ajuda... Mas antes... Pergunte como fazer... E ao planejar um passeio... Verifique antes... Se existem barreiras... Que possam impedir a passagem do cadeirante... Como escadas... E banheiros não adaptados... Se o local não estiver preparado... Para receber um deficiente... Recomende ao proprietário... Que faça as adaptações... Cidadania... É saber conviver com as diferenças... O Brasil é um dos maiores produtores... E exportadores de alimentos do mundo... E para crescermos ainda mais... O governo federal está lançando... O Plano Agrícola e Pecuário 2012-2013... Para fortalecer a agropecuária nacional... São 115 bilhões de reais... Para beneficiar 190 milhões de brasileiros... Com mais emprego... Renda... E principalmente... Alimento para todos... Ganha o produtor... Ganha o consumidor... Ganha todo o Brasil... Ministério da Agricultura... Pecuária e Abastecimento... Trate o motor do seu carro... Com Autoplast LL50... Que não altera a característica... Do seu lubrificante original... Na primeira partida... O filme de óleo lubrificante... É reduzido... E o contato entre as partes móveis... Provoca o rompimento das pontas... Gerando particulados... Que aceleram o desgaste... A Autoplast LL50... Contém PTFE... Que são conduzidas para a zona de atrito do motor... Formando um filme protetivo... Autolubrificante... Que permanece no local... Reduzindo desgastes... Em cada troca de óleo... Utilize LL50... Estamos de volta com o Direção Retro... O programa que traz o passado de presente... Mais um quadro que nós temos também no nosso programa... É o Celeiro... É isso mesmo... E hoje você vai conferir no quadro Celeiro... Uma reportagem super especial... Que nós fizemos... Para apresentar... Um apaixonado por carros antigos... Que é o Acácio Chagas... Ele, gente... Gosta tanto de carros antigos... E ele descobriu essa paixão... Vive disso... E você vai ver esse sucesso... Que é o Acácio... Olá, amigos... O programa Direção Retro... Veio visitar hoje... Acácio Chagas... Ele é um comerciante de autopeças... Que já há vários anos... Se especializou... No ramo de peças para automóveis antigos... Olá, Acácio... Por gentileza... Conte um pouco... Da sua trajetória... No mercado de peças para automóveis antigos... Bom, eu comecei... Com autopeças e acessórios... Em 1977... Aí de lá pra cá... Eu... Em 97... Eu percebi que o comércio de peças de autos antigos... Estava em... Em evidência, assim... Aumentando... Eu me dediquei mais em peças antigas... E me especializei mais em... Em rádios para autos antigos... Hoje eu tenho uma faixa de uns 400 rádios... Tenho rádio para quase todos os tipos de veículos... Modelos... Tem até algumas raridades... Que eu vou te mostrar daqui a pouco... E alwhane, col Früh... E alginça... Altheir... Téril... 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 Ele... Lire! Lire! Sárate! E ao pudro E acrobia E acrobia E alegria E alegria earnings is crescendo Não É... É o que Rolling Sãocą... Seus É o que É a Acasso, mostra, por gentileza, alguns dos rádios mais raros que você tem aqui no meio desse universo. Esse é um Motorola de 1948, que foi feito também quando lançaram o Tucker, o modelo é bem semelhante ao do Tucker, esse daqui é de um Kaiser 1951, até dá a impressão que ele nunca foi usado, esse daqui é de um Aerobola, um Aero Willis, um do Chevrolet 54 ali é só uma parte dele, e esse é um do Carmanguia, o nosso clássico nacional. Certo, e para o antigo mobilista que estiver precisando de um rádio, de uma peça que você tenha, como ele faz para lhe encontrar? Bom, eu estou em quase todos os eventos de carros antigos, pode me encontrar também mandando um e-mail, meu e-mail é acassochagas.hotmail.com, Meu telefone é 5588-2861, e o celular é 995-89-8719. Ok, o programa Direção Retro agradece a sua participação. Lembra que eu falei para vocês logo na abertura do programa que hoje vocês iam conferir um clipe muito bacana de um cantor que faz sucesso, que é o Jimmy Adriano? Lembra que eu falei desse clipe que se tornou a música tema do nosso programa? Pois é, vai rolar agora aqui no Direção Retro o clipe então desse cantor, o Jimmy Adriano. Lembrando, gente, que além do clipe, eu quero anunciar para você que na semana que vem vai ter uma reportagem para lá de especial, é isso mesmo. O Jair, o nosso repórter, ele foi conferir, foi fazer uma entrevista muito bacana com o Dr. Camaro, já ouviu falar dele? Ele é um apaixonado por camaros, tem vários, de várias cores, e na semana que vem, no programa da semana que vem, você vai ver essa reportagem especial. Agora só pergunto, será que eles ficaram doce? Mas agora a gente vai conferir o clipe do Jimmy Adriano. Meu carro é antigo E é um problema Todo mundo olha assustado Não devo pra ninguém Tá velho, mas tá pago O freio não funciona Mas eu me garanto E com ele vou pra todo lado Não devo pra ninguém Tá velho, mas tá pago Os produtos me adoram Tô sempre acompanhado Nunca falta uma gatinha do meu lado Por onde eu passo Estão todos a olhar Quero ver alguém pra encarar Quando eu chego Quando eu chego é uma beleza E na saída é uma tristeza Só funciona se for empurrado Não devo pra ninguém Tá velho, mas tá pago O trono me adoram Quando eu chego é uma beleza Tô sempre acompanhado Tô sempre acompanhado Nunca falta uma gatinha do meu lado Por onde eu passo Estão todos a olhar Quero ver alguém pra encarar Quando eu chego é uma beleza E na saída é uma tristeza Só funciona se for empurrado Não devo pra ninguém Tá velho, mas tá pago Não devo pra ninguém Tá velho, mas tá pago E aí, gostaram do clipe bacana? Agora que você já conhece o clipe Você sabe que vai ser Então a música oficial do Direção Retro E vocês, gostaram do programa também? O programa está chegando ao fim Na semana que vem A gente tem um encontro marcado Aqui na rede EcoTV Através dos canais 9, digital e 96 Da NET Analógico Eu espero você no domingo que vem Todo domingo a gente tem um compromisso Às 11h30 da manhã E olha, se você quer mandar uma sugestão Mandar um alô Ou uma sugestão até mesmo pra uma reportagem Escreve pra gente ContatoProgramaRetro ArrobaHotmail.com Espero vocês na semana que vem Um beijo Tá velho, mas tá pago Não devo pra ninguém Tá velho, mas tá pago